E vem de novo o Volta Redonda, olha a bola nas costas do Vinícius Simon E o gol do Volta Redonda Gol do Volta Redonda Pra arrumar o cruzamento na área, Edno de cabeça pro gol Gol, gol Gol Moraes e Samuel Santos, agora com Edno Boa bola pro Samuel, vai tentar de primeira, golaço Gol Gol Um golaço do Pantera A pintura é sua Samuel Santos Boa bola 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 Boa bola